Emo, eu já vou. Vai começar o jogo do Brasil. E por que você não me leva? Mas você falou agora há pouco que tá com TPM e que não quer ir. Mas agora eu quero ir. Olha, os meus amigos vão estar lá. Vai estar o Paulo, o André, o Henrique. Você falou que não gosta desses caras. Eu não gosto deles não. São tudo bom de chato. E é por isso que eu não quero ir. Então eu já vou. Eu quero ir, Rodrigo. Oh, meu pai. Tira o TPM dessa mulher.